Apesar do tempo, nós temos algumas coisas para fazer hoje aqui. Enquanto eu estou transplantando aquelas plantas lá, o Flávio está preparando aqui esse cano. Nós vamos fazer uma captação. Captamos aqui na casinha e agora vamos captar a água de lá da casa. Nós não temos água nossa, definitiva. Então, nós canalizamos toda a água da chuva para regar nossas plantas, para fazer outras coisas, para poder usar a água que vem lá do poço da nossa vizinha, nas coisas de casa, para cozinhar, para beber até. É isso que o Flávio está fazendo agora, preparando o cano para a gente colocar lá na captação. Depois a gente mostra para vocês lá. Flávio está fazendo agora. Para quem não viu ainda como faz essa captação, como corta aquele cano, geralmente a gente corta o cano bem no meio, de fora a fora. Mas, tanto na outra captação, como nessa que nós estamos fazendo agora, ali, fazendo só um rasgo, ela fica muito difícil para encaixar lá em cima. Então, tanto da outra vez como nessa, a gente está cortando, tipo ali, um centímetro, mais ou menos, tirando aquela mesga ali, para encaixar mais fácil lá na teia. Só com o rasgo, a gente coloca, ela solta de um lado, a gente prende outra, ela solta do outro, e assim não vai acontecer isso, tá bom? E assim não vai acontecer. E assim não vai acontecer. Então, pessoal, agora, nós vamos usar esse tampão aqui, ó, para colocar deste lado aqui. Esse cano que nós estamos colocando ali, é um cano, é 100 polegadas, Juan? 100 milímetros. É um cano de 100 milímetros, tudo de 100 milímetros, a curva, o tampão, tudo. Encaixamos lá, vamos colocar o tampão desse lado, e do outro lado, vamos colocar essa curva, que é para encaixar o outro cano. Aqui eu vou, não sei se eu passo cola ou não, vou deixar só encaixado, o ideal seria ele ter uma borracha aqui dentro, eu achava que ele vinha com a borracha. Era bom prender, né, porque a gente nunca sabe, de repente o vento consegue tirar ele daí. Não, o vento não tira, mas é a água, a água vai sair por aqui, se ele tiver vedada. É verdade. Não tem a qualinha de silicone, para colocar aí? Não, já, não, já. Então, gente, aquele arame, você até pode usar um arame comum, mas nós não estamos colocando um arame comum. Aquele ali é um arame galvanizado. Ele não enferruja na chuva. Ele não enferruja na chuva, por isso que a gente optou por esse, e a gente usa para várias coisas. Ele aqui, quando é para ficar assim, ao ar livre, eu uso também ele para fazer as alças dos meus vasos pendentes. E é bom por isso, porque ele não enferruja. É uma boa opção. Você pode usar também ali o enforca-gato. Compre aquele enforca-gato bem grandão, né, Flávio? Pode, mas fica mais caro. É, o que a gente viu é que ele fica um pouco mais caro do que comprar o arame. Porque o arame dá para usar para muitas outras coisas. E o enforca-gato é um pouco mais caro, mas você pode usar o enforca-gato. Ué, pode comprar aí só quantos a pessoa vai usar, né? Pode ser também. Porque ele vende de pacote e vende de unidade. O enforca-gato também dá. É. Teria que ser um enforca-gato de uns 30 centímetros, uns 20, 25 centímetros. Sim. Nós comparamos o preço, um quilo do arame galvanizado estava 42, e um pacote de enforca-gato, devia ter o quê? Uns 20? Ali, 30. Com 30 unidades estava custando 42 também, né? Do tamanho que a gente queria. O enforca-gato a gente ia usar só para cá, praticamente. Isso. E o arame a gente usa para outras coisas. Então, nós optamos pelo arame, gente. Aí você vê aí o que é melhor para você. A nossa intenção é colocar ali no final daquele cano uma caixa d'água que nós temos aqui. Nós vamos colocar ela ali. Essa época agora é de muita chuva e com certeza uma hora dessa ela vai estar cheinha, né, Flávio? Isso. E eu sempre falo para vocês que aqui é o país das mil estações no mesmo dia. Eu vi um monte de gente aí na internet reclamando do calor, do sol. Nossa, aqui está muito sol, está muito seco. E aqui a gente se esbaldando na água nessa época, né? Tanto é que a gente está fazendo a captação para poder encher ali a caixa d'água que a gente vai usar para regar as nossas plantas. E é assim, aqui é assim mesmo. Um dia está um calor estalando, no outro dia eu já estou falando para vocês que está chovendo. E quando está chovendo está frio, no outro dia eu já estou falando que está um calor explodindo de calor. É assim mesmo aqui, gente. Você só vai entender vivendo aqui, porque a gente chega aqui num dia é uma coisa. Você pode trazer roupa de frio, roupa de calor, roupa de praia, de todo jeito. Porque com certeza a gente vai usar em uma semana. Bom pessoal, aqui eu terminei de colocar o cano. Amarrei ele com arame. E aí vamos estar fazendo o restante do trabalho. Que eu irei colocar um cano bem nessa parte aqui. Que a caixa d'água vai ficar nessa área mais ou menos. Para pegar a água da chuva. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Se inscreva. Se inscreva. Olha só, depois de o Flávio ter carregado todo aquele tijolo para ali, termos colocado já a caixa d'água, já está colocando o cano, nós descobrimos o que. Quando o Elton fez o telhado, ele falou para a gente que ia deixar um caimento de 5 centímetros lá para o fundão, já era exatamente para a gente fazer a captação de água. Mas agora, depois de tudo montado, olha só o que aconteceu. Olha só. O caimento está para cá. Vocês estão vendo ali que está pingando? O caimento da água está para cá e não para lá, como a gente tinha previsto que ia ficar. Eu não sei o que aconteceu. Então, vamos fazer o que, família Menezes? Trazer os tijolinhos tudo de lá, colocar aqui e mudar aquela caixa de lá do fundão, que eu queria deixar ela lá atrás. Mas é assim mesmo. Vamos lá. Vai ter que inverter. Vamos colocar o tampão lá no fundão, porque a água vai acabar caindo para cá mesmo. Não vai ter jeito. Não tem como levantar o cano, não tem como abaixar o outro lado. Então, é isso. Tem que fazer o que dá certo. Então, o Clávio vai colocar o tampão desse lado aqui e a gente vai deixar a caída para cá mesmo. Vai ficar captando água aqui mesmo. Aí eu vou pegar os tijolos de lá e vou colocar aqui, porque a caixa de água vai ficar nesse local. Então, vamos fazer isso bem rápido para poder pegar um pouco de água se chover. Então, vamos fazer isso. Então, vamos fazer isso. Então, vamos fazer isso. 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 O que é isso? 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 Olha só, cheia 500 litros de água Aqui ó, transbordando Já está transbordando Sim, já transbordou pelo ladrão Agora ainda está garoando Provavelmente chove à noite Aí é uma pena, mas essa água aqui A gente já não vai mais Utilizar, vai acabar desperdiçando Mas fazer o que? Já enchemos pessoal Enchemos essa caixa aqui Enchemos os dois Tambores de 200 litros Está tudo cheio E hoje eu vou procurar mais balde Para sair enchendo também Então é isso pessoal Para você que acha Inclusive o meu irmão Ele falou para mim assim Para que fazer captação? Isso não dá nada Um pingo de água Gente, um pingo de água Olha só a caixa cheia Para você que acha que não adianta Para você que acha que não adianta Fazer captação de água Está perdendo Perdendo muita água Com essa água aqui Eu rego minhas plantas Jogo no vaso Dá até para lavar roupa E outra coisa As plantas adoram água de chuva Entendeu? Fica a dica Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Você sabe que deu resultado Então se você gostou Já curta Compartilhe Se inscreva no canal Ativa o sininho de notificação Tá pessoal? Não esquece Um grande abraço para vocês E até o próximo vídeo Tchau pessoal Foi bom, não foi Flávio? Foi ótimo É isso aí Tchau pessoal Tchau Tchau